Fala um monte de bosta pelas minhas costas, são coisas do playback Mistura coca na vodka achando que é Miami Drake Não fala de mim, não fala de mim Cê seita, ela, o Mastercard, decimado o celular Seca da nota de cem, mana, mana, mana Bando de filha da puta, nem sabe na metade Bem antes de tudo isso, nós já passava a pesar Foda-se o seu bloco, foda-se o seu hype Nas casas do baralho, nós é rei, se ele teitado A cada palavra é minha, vai te misturar que tu Outro que quiser bater de frente, nós amassar vagabundo Puta que pariu, os moleque tá de fuzil Paga de mala no clipe, no conflito ninguém viu Fala um monte de bosta pelas minhas costas, são coisas do playback Mistura coca na vodka achando que é Miami Drake Fala uma palavra de mim Cê seita, ela, o Mastercard, decimado o celular Se a cadena tá de cem Bora, bora, bora 3, 2, 1, que só não faz um Movimento punk, baile punk, zona na som As canta é vazada, só que eu vou ler Sei que cê me disse, cê nasceu pra isso Agora quer me ouvir, deixa eu dar meu clipe Sem te merecer Movimento punk, baile punk, zona na som Movimento punk, baile punk, zona na som Que só não faz um Movimento punk, baile punk, zona na som Que só não faz um Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau.